O São Paulo faz sua estreia na Sul-Americana, na Copa, no caso, lá na Argentina, contra a equipe do Tigre. E a gente tem aqui um resumo de como foi ontem e hoje para o São Paulo nessa preparação para a estreia na Copa Sul-Americana. Foi o último dia de trabalho de olho na estreia na Comebol Sul-Americana. O São Paulo entra em campo às 9 horas da noite enfrentando o Tigre na Argentina. Os atletas iniciaram o dia com aquecimento e em seguida fizeram trabalho de competição técnica, com lançamentos, cruzamentos e finalizações. O técnico Rogério Senna também comandou uma atividade tática e passou as orientações finais. No final, ocorreu um coletivo em campo reduzido. Chegamos na Argentina. O tricolor desembarcou no aeroporto Ezeiza, em Buenos Aires, e se dirigiu a um hotel perto do município de Vitória, onde fica o estádio José de la Giovana, palco da partida com o Tigre. Os atletas fazem uma ativação física aqui mesmo no hotel, no período da manhã, e ficam concentrados até o final da tarde, quando partem para o estádio para a estreia na Comebol Sul-Americana. É isso aí, o São Paulo está importante daqui a pouquinho, 9 da noite, estreia contra o Tigre na Copa Sul-Americana. Está animado? Está feliz? Pois é. Estaria melhor se tivesse ganho a Sul-Americana no ano passado. Sim, sim. Mas o Del Valle também vendeu caro, né? Vendeu. Aliás, ganhou, ganhou do Flamengo também. Exato. Está no grupo do Corinthians. Não está alineado para o lado do São Paulo. Está no grupo do Corinthians. É, o Corinthians que não se prepare não, que roda na mão do Independente Del Valle, Padre. É, coisa feia, não é fácil não. O São Paulo vai com tudo para tentar o título da Sul-Americana inicial. Com certeza.